Música Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, meu amor, chorar Ai, ai, meu Deus, parece que é um caixinho A mulher que eu canto amado no que está lá comigo Ai, ai, meu Deus, parece que é um caixinho A mulher que eu canto amado no que está lá comigo Quando eu for embora ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu for embora ela vai chorar Chorar, meu amor, chorar Música